Eu vou contar uma história para vocês, por exemplo, eu mencionei essa história para quem acha que isso aqui é um insulto, a vida não entende de Bíblia, ou de religião. Eu tive a honra de ter sido aluno do professor Norton Frye, com toda anatomia da crítica no Canadá. O que eu saiba, sou um dos brasileiros que fomos alunos, eu e a professora Tânia Carvalhal, que infelizmente já faleceu. E eu fiz um curso com ele, com outros professores, eram todos jovens professores, mas éramos professores, já universitários, de introdução à simbologia literária. Onde, claro, a metade do curso foi dedicada a Bíblia. Mas lá, pelas tantas, nós estávamos discutindo com o meu julieta e ele nos fez uma proposta. Ele disse assim, olha, eu vou propor uma questão para vocês, para vocês meditarem. Não quero ter essa resposta agora, vocês meditem e voltem na próxima aula. O que vocês acham, o que os senhores acham? A ilma, o inglês é ilma, o que vocês acham que o público do século XVI, XVII, acharia? O meu julieta teria um medo para o céu ou para o inferno? Naturalmente, as primeiras respostas já viram, sim, embora eu acho que nenhum de nós tinha pensado nisso. Mas, eles também, para a próxima aula, perguntamos todos. E, assim, foi quase um coral. Se não, Romeu, o curro do século XVI e XVII, pensaria que Romeu e Julieta tinham ido para o inferno. Por quê? Porque eles eram suicidas. E suicidas vão para o inferno. aí ele parou e disse assim mas vocês não leram logo depois que o Frei Lourenço praticamente os abençoa e diz que se alguém era inocente era o Romeu e Julieta e que todos os outros eram culpados ele inclusive, o Frei Lourenço nós ficamos com uma cara de pacho mas isso é verdade tem razão pois então, isso significa que o público do século XVI, XVII porque não se tem notícia que ninguém que tenha se levantado, horrorizado, saído do teatro do outro dia acusando Shakespeare de ímpio de não sei o que o público do século XVII do século XVI, XVII, sabia perfeitamente que aquilo era teatro e que no teatro acontecem coisas que na vida real não acontece se Shakespeare tivesse escrito um tratado dizendo que o suicídio era inocente se iria para o céu e provavelmente ele seria condenado mesmo pela igreja anglicana mas quando escreveu o teatro podia quando Dante publica a Divina Comédia a Divina Comédia a Divina Comédia São Tomás de Aquino já tinha fixado a visão canônica do inferno um lugar de silêncio onde nem o choro produz é uma imagem terrível nem o choro produz um som é um choro sem lágrimas um choro para dentro e onde não há um único som por toda a eternidade essa imagem é do único inferno fixado em São Tomás de Aquino na sua mateológica entretanto o inferno de Dante Dante está para cima está para baixo o filho de Gui conversa com isso conversa com aquele pior ainda promete para os condenados que vai contar a história deles na superfície quando ele voltar para lá então também se Dante tivesse escrito um tratado ele seria condenado passaria anos na prisão se não fosse queimado e o seu livro seria proibido mas era um poema e todos tinham certeza que num poema podem acontecer coisas que na vida real não acontecem isso foi a mais brilhante aula sobre autonomia na literária que eu já assisti além das aulas do professor Antônio Filipe e outros mestres que eu tive aqui também nesta nossa casa de modo que é claro que aqui o livro tem inúmeras liberdades poéticas e uma delas foi essa que eu no meio do caminho não me dei conta mas isso tem que ter um compilador esse livro não pode sair do nada e aí me veio essa ideia que acabou se materializando no livro de que esse compilador seria um um anjo que é o factóton do céu é belial que ele ele faz tudo ah então na noite do nascimento de Cristo precisa ter uma estrela que quia os reis magos quem é que pendura a estrela no céu é belial precisa tocar música música das esferas quem é que toca a manitela pra que a música toque não 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 que Legenda Adriana Zanotto